Eu estou aqui na BR-251, onde teve uma colegação de um ônibus que vai a destino para São Paulo, saindo de Brumadinho, no estado da Bahia, onde teve uma colegação com a caçamba carregada de pedras. Isso está acontecendo aqui, várias pessoas ficaram feridas, mas não aconteceu nenhuma vítima fatal, graças a Deus, mas é mais uma preocupação das autoridades tomar uma providência com essa BR-251 que vem sendo constantemente um caso de acidente a cada dia que passa e ninguém se duplica a mesma para estar evitando essas colisões que acontecem no dia a dia. Jornal A Força do Povo, repórcio Sebastião Arnalcio, diretamente aqui da BR-251, onde mais um acidente acontece com experimentos leves, mas preocupante pelas pessoas que seguem a viagem para o distinto de São Paulo, do estado de Brumadinho, da Bahia. Jornal A Força do Povo, repórcio Sebastião Arnalcio, bacio. E o trânsito está parado total aqui, tanto na pista para subir para a direita e para a esquerda.